O Grupo Ecocultural Pé no Chão, fundado em 1991 em Belo Horizonte por José Ronaldo, é uma organização sem fins lucrativos que promove eventos ecoturísticos e culturais de forma organizada e gratuita em Minas Gerais. Oferece trilhas curtas e de longo curso, travessias, cursos, palestras e ações sociais. Além disso, o grupo publicou o livro História dos Principais Grupos de Trilhas de Minas Gerais, destacando sua contribuição e importância no cenário de trilhas e ecoturismo no Estado. História dos Grupos de Trilhas de Minas Gerais. Todos os direitos desta edição reservados aos autores desta obra. Jéssica Barbosa Maia e José Ronaldo de Mello Franco Jr. Eu me lembro das coisas, antes delas existirem. João Guimarães Rosa. Prefácio. O suave vento da aventura. O que são livros senão o registro do que não vivemos? Talvez aquilo que não vivemos e que gostaríamos de ter vivido? Que saudade do que não existiu? Aqui neste História dos Grupos de Trilhas de Minas Gerais, temos, além de saborosos e inusitados registros sobre os primeiros grupos de caminhadas de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil, o pioneirismo do turismo vivido pelos irmãos, Melo Franco, familiares e amigos. Esta obra é, na verdade, uma deliciosa caminhada pelas páginas primeiras da história recente do turismo de aventuras, disfarçada em singela e despretensiosa enciclopédia de como toda essa modalidade de turismo se iniciou e se desenvolveu em Minas Gerais. Uma leve e doce lembrança das coisas que se foram no tempo e não existem mais. Mas aqui, elas podem ser revividas, compreendidas, revisitadas, imaginadas, sorvidas. Que privilégio! Ah, como eu gostaria de estar com eles e de ter feito parte dessas aventuras, subir até o alto da Serra da Piedade ao acaso, por caminho não conhecido, e chegar lá em cima como os primeiros bandeirantes, tendo como teto apenas o reino dos céus, ir ao caraça, que ninguém conhecia, e namorar o lobo Guará, como poucos viram, livre e humano, chegando perto daqueles que traziam alma e devoção pelas coisas vivas deste mundo. Que saudade! Tenho em mim um peso danado! Como vou sentir o cheiro dos sonhos que foram por mim ignorados, e hoje eles são apenas eu e o tempo passado. Agora, folheando as páginas desta bela obra conjunta de Jéssica e José Ronaldo, um vento soprado pelo tempo vira a página do livro, deixando no ar um doce sabor de poesia, esta que enche nossa vida de sonhos, histórias e alguma esperança. Petrônio Souza Gonçalves Jornalista e escritor Introdução Na infância, residi com minha família em meio rural, em São José da Lapa, que na época era distrito de Vespasiano, sem asfalto, energia elétrica, água tratada e rede de esgotos. Lembro-me de quando eu, com 4 anos, e meu irmão Luís Alberto, Cato, 3 anos, fomos caçar uma onça, com paus e pedras. Tivemos sorte de não encontrá-la. Desde crianças, eu e meus irmãos caminhamos muito em serras e matas mineiras, com nossos pais, Sr. José Ronaldo e Dona Maria, e tios, Sr. Geraldo e Dona Isabel. Ainda menor de idade, eu andava sempre com prancheta, papel e caneta onde ia. Nos passeios, caminhadas ou acampamentos, usava caderneta e caneta, registrando tudo. Continuo fazendo isso sempre, nas andanças. Eu e meus familiares convivemos com integrantes do grupo de trilhas A Turma, de 1954 a 1969, e fundamos o grupo de caminhadas, acampamentos e passeios, GECAP, de 1983 a 1989, antes de nos tornarmos alguns dos fundadores do Pé no Chão em 1991. Tivemos o privilégio de conhecer lugares de cenários exuberantes, como a Serra da Piedade, em 1968, a estrada de 5 quilômetros do Trevo até o Cume da Serra era de terra, a Serra do Caraça, em 1969, a atual estrada AMG 262, do distrito de Brumal, no município de Santa Bárbara, até o Santuário do Caraça era de terra, e tinha 26 quilômetros, a Serra da Moeda, em 1971, a Gruta do Maquiné, em 1972, a Lagoa do Sumidouro, em 1976, as Serras do Cipó, a estrada era de terra, de Lagoa Santa até Conceição do Mato Dentro, e de Ouro Branco, a estrada era de terra, de Ouro Branco até Ouro Preto, em 1980, e de termos passado por muitos perrengues e termos aprendido muito com erros cometidos. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Às vezes é necessário dar uns passos para trás para poder continuar seguindo em frente. Isso resulta em conhecimento e experiência. Sempre em nossas vidas, organizamos caminhadas e acampamentos associando a necessidade de preservação do meio ambiente à cultura e ao desenvolvimento social. Sem obtermos vantagens ou privilégios, sem fins lucrativos, trabalhando nessa causa sem nunca termos ganhado pessoalmente um centavo sequer. No dia 8 de fevereiro de 2018, quinta-feira à noite, saindo de um bar no bairro Santa Mônica, após um bom bate-papo, Jéssica Maia, Jé, teve um insight e me propôs fazermos juntos uma pesquisa, que resultou neste livro, sobre os grupos de trilhas de Minas Gerais. Ao contrário do Rio de Janeiro, com forte tradição em clubes de excursionismo e de escalada, nosso estado se destaca por ter muitos grupos de trilhas que mensalmente mobilizam centenas de pessoas. No dia 28 de outubro de 2017, sábado à tarde, no pátio da Escola Municipal Presidente João Pessoa, no bairro Santo Antônio, O amigo Abner Bragança Gouveia e eu fizemos uma palestra intitulada Antologia do Trekking em Belo Horizonte e o seu legado. Na linha do tempo, iniciamos com a pré-história, chegando até a atualidade, abordando temas como transporte, segurança, comunicação, registro, barraca, cama, mesa, banho, higiene e eventos e o seu legado. Tudo explicado na ponta da língua, de cor e salteado, a palestra contribuiu para a escrita do sexto capítulo desta obra. De fato, é um grande desafio abordar a história dos grupos de trilhas. Identificamos 78 contemporâneos, numa necessária imersão no tempo, resgatando episódios extraordinários e irrepetíveis que marcaram a história das andanças em Minas Gerais. E além disso, há poucos instrumentos de pesquisa existentes, escassa bibliografia e raríssimos estudos acadêmicos específicos referentes a esses grupos e a história do ecoturismo em nosso estado, restando apenas alguma documentação preservada. Não é algo que seja simples. Enfrentamos muitos obstáculos. Fizemos um árduo trabalho de procura por indícios ou vestígios para a reconstrução da linha do tempo. Pesquisamos os eventos e as datações temporais precisas, às vezes tendo que decifrar os hiatos. Entrevistamos trilheiros e trackers de muita bagagem. Foram incontáveis rascunhos e revisões sem fim num verdadeiro ato de entrega, resistência e aprimoramento. Para contar uma parte essencial de toda essa história, optamos por eixos de investigação determinados. Em nossa narrativa, procuramos revelar os antecedentes históricos, os avanços tecnológicos, definir o que são excursionismo, ecoturismo e turismo de aventura. Chegando até ao surgimento dos grupos de trilhas atuais, seus eventos coletivos e referenciais mais importantes, a recente expansão dos mesmos, sua relação com a evolução da internet e das redes sociais, pesquisas, mídia, publicações. Tudo em ordem cronológica e com riqueza de detalhes. Nossa intenção maior é compartilhar tudo isso com você. É de certa forma como se estivéssemos abrindo outras janelas, trazendo maior visibilidade para os grupos de trilhas mineiros. Esse tema não se esgota aqui e torcemos para que sirva de estímulo para outros registros. Como legado, colocamos à disposição desta geração e de outras que virão a memória do advento e autenticidade dos grupos de trilhas de Minas Gerais até chegar aos dias de hoje. A história do jeito que ela é. Momentos que valem a pena ser lembrados, resgate e preservação de seu passado de conquistas, para que tudo não se perca ao longo dos anos. Estamos acendendo uma vela, dando luz a um fenômeno real e de importância ecológica e socioeconômica na atualidade. Agradeço muito a bela parceria de sempre com a Gé, sem a qual essa obra não teria se tornado realidade. Com tantas histórias e belezas naturais em nosso estado, se eu não fosse mineiro, gostaria de ter nascido em Minas Gerais. Um abraço apertado para você, que vai nos brindar com a sua leitura. José Ronaldo de Melo, Franco Jr. Capítulo 1 Antecedentes históricos dos grupos de trilhas mineiros Os primórdios Onde começa? Os músculos se flexionam, a perna, um pilar, sustentando o corpo ereto entre o céu e a terra. A outra, um pêndulo, vindo de trás. O calcanhar toca o chão. Todo o peso do corpo oscila e passa para a planta dianteira do pé. O dedão toma impulso e o peso, em delicado equilíbrio do corpo, é transferido mais uma vez. As pernas trocam de posição. Começa com um passo, e outro, e outro ainda, que vão se somando como toques de tambor e criando uma cadência, o ritmo do caminhar. Solnit, Rebeca, A História do Caminhar. São Paulo, Martins Editora Livraria. Litínida, 2016, Página 19. E se ficarmos nos primórdios, o que o homem aprendeu a ler em primeiro lugar não foram as tabuletas cuneiformes dos sumérios ou os hieróglifos egípcios, mas os rastros no solo, pegadas de seus semelhantes e dos animais que ele caçava ou dos quais fugia. De acordo com Canete, Elias, Massa e Potere, Massa e Poder, Milão, CDE, 1988, Página 37, citado por Labuque, Adriano, Caminhar, Uma Revolução, São Paulo, Martins Editora Livraria, Liteda, 2013, Páginas 11, 12. Minas Gerais vem sendo percorrida há milênios, desde a chegada de homens pré-históricos, há cerca de 12 mil anos, o ato de atravessar o espaço nasceu da necessidade natural de mover-se para encontrar alimentos e as informações necessárias para a própria sobrevivência. Essa massa descomunal de calcário, que teria se formado há mais de 700 milhões de anos, encerra tesouros paleontológicos e arqueológicos em grande parte desconhecidos dos brasileiros. Pinturas rupestres, abrigos do homem primitivo, ossadas de animais extintos que se ocultam em fendas, boqueirões, grutas e sumidouros. Com cores ainda mais fortes, um dos maiores acervos de pinturas rupestres da terra, com figuras de um primitivismo abstrato único, permanece nas superfícies rugosas e cinzentas de maciços como os do Vale do Rio das Velhas, em Montalvânia e, especialmente, no Peruassu. Em quantidade que, com elas, só competem as do Piauí. Os mais antigos vestígios do homem em Minas Gerais teriam uma idade de aproximadamente 12 mil anos. Carteli Castor. Tempo passado, Mamíferos do Pleistoceno de Minas Gerais, Belo Horizonte. Editora Palco, 1994, páginas 37 e 38. Artefatos de pedras talhadas eram utilizados como armas para combater os inimigos e como ferramentas para conseguir comida, construir abrigos, fazer roupas e se dedicar às artes. Na arte rupestre, as representações artísticas pré-históricas eram realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Os grafismos são gravuras de animais caçados, cervos, tatus, répteis, aves, pássaros, peixes, antas, taiassuídeos, tamanduás e onças, figuras humanas, vegetais, milho, buriti, mandioca, cactos e outros, e sinais geométricos abstratos, destacando-se representações de armas, propulsores e seteiras e maracás. Os pigmentos minerais empregados eram óxido de ferro, cores vermelha, laranja e amarela, dióxido de manganês ou carvão vegetal, cor preta, e calcita ou argilas brancas, cor branca. A história das origens da humanidade é uma história do caminhar, é uma história de migrações dos povos e de intercâmbios culturais e religiosos ocorridos ao longo de trajetos intercontinentais. É as incessantes caminhadas dos primeiros homens que habitaram a terra que se deve o início da lenta e complexa operação de apropriação e de mapeamento do território. Esse tipo de percurso, ainda hoje visível nas culturas aborígenes, pertence a um estágio da humanidade, precedente ao do nomadismo, um percurso que definimos errático. Com efeito, é importante fazer uma distinção entre os conceitos de errância e de nomadismo. Enquanto o percurso nômade está ligado aos deslocamentos cíclicos do gado durante a transumância, o errático está ligado às perseguições às presas pelo homem coletor caçador da era paleolítica. Em geral, não é correto falar de nomadismo antes da revolução neolítica do sétimo milênio, antes de Cristo, estando tanto o nomadismo como o assentamento ligados à nova utilização da terra iniciada com a alteração climática subsequente à última glaciação. Enquanto o nomadismo se desenvolve sobre vastos espaços vazios, mas de todo modo conhecidos, e prevê um retorno, a errância desenvolve-se num espaço vazio, ainda não mapeado, e não tem metas definidas. Em certo sentido, o percurso nômade é uma evolução cultural da errância, uma espécie de especialização dela. Com efeito, é importante recordar que agricultura e pastoreio são duas atividades provenientes da especialização das duas primitivas atividades produtivas, a colheita e a caça, ambas ligadas à errância. Essas duas atividades, que consistiam em buscar o alimento vagando no espaço, evoluíram no tempo graças à lenta domesticação dos animais, pastoreio e das plantas, agricultura, e somente após muitos milênios, geraram o espaço sedentário e o espaço nômade. Por isso, tanto o percurso do mundo sedentário como o percurso nômade derivam do percurso errático-paleolítico. No período paleolítico, houve coexistência de homens pré-históricos, que eram nômades, caçadores de animais selvagens, tatus, roedores, etc., e coletores de frutos e plantas silvestres, pequi, jatobá, coquinhos de licure, etc. Com a descomunal megafauna, preguiças terrestres gigantes, gliptodontes, mastodontes, tigres de dente de sabre, toxodontes, extinta entre 12.000 e 9.500 anos atrás, entre o final da época do Pleistoceno e o início da época do Holoceno, na escala do tempo geológico. Desses antigos ancestrais, descenderam os indígenas. Desde que a Terra adquiriu suas características atuais, após o final da Última Era Glacial, os seres humanos foram abandonando a vida de caçadores e coletores, e iniciando o cultivo de cereais e a domesticação de animais. Muito tempo depois, vieram sucessivamente bandeirantes, tropeiros, mateiros, mineradores, criadores de gado, agricultores e aventureiros. Viajantes naturalistas europeus tiveram um importante papel no registro das belezas de Minas Gerais e dos ciclos do ouro e do diamante. Wilhelm Ludwig von Eschwege, John Maui, Auguste de Saint-Hilaire, Johann Baptist von Spix, Carl Friedrich Philipp von Marzius, Johann Baptist Emmanuel Pohl, Frederico Sallow, Alexander Kaltkloy, Ludwig Riedel, Johann Moritz Rugendas, Artista, Jean-Morris-Eduard Menetriess, Nestor Gravilowitsch-Rubtsov, George Heinrich von Langsdorf, Peter Clausen, Peter Andreas Brandt, Artista, Johannes Theodor Reinhardt, George Gardner, Virgil von Helmreichen zu Brunfeld, François-Louis-Nompar de Coman-Laporte, Conde de Castelnau, Carl Hermann, Conrad Burmeister, Johann Jacob von Tschudi, Emmanuel Liais, Johannes Eugenius Bülow-Warmin, Joel Asaph Allen, Orestes St. John, Richard Francis Burton, Claude-Henri Gorsais e outros. Essas andanças eram cobertas de riscos. Em terra, grandes distâncias percorridas em caminhos ruins, matas fechadas, com exposição às condições do tempo, travessia de rios caudalosos e montanhas escarpadas, existência de doenças tropicais, presença de indígenas e de animais ferozes. Era um verdadeiro desafio percorrer os inúmeros obstáculos naturais nos tortuosos caminhos e picadas. Todos esses desbravadores se aventuraram pioneiramente e, através de sucessivos contatos com o território do que hoje é Minas Gerais, foram revelando pouco a pouco as características do relevo, clima, hidrografia e vegetação regionais, bem como a fauna e a flora de seus ecossistemas, e nessa perspectiva, possibilitando o seu povoamento de forma gradual. O escotismo Criado na Inglaterra por Robert Stephenson Smythe Baden Powell em julho de 1907, o escotismo envolve atividades de vida ao ar livre e trabalho em equipe, acampamentos, fogueiras, jogos, rastreamento, dedução e observação, técnicas de primeiros socorros, alimentação e boas ações, e chegou a Minas Gerais no dia 24 de dezembro de 1914, quinta-feira, em Rio Novo, na Zona da Mata, e com ele tiveram início as andanças em grupo a lazer em nosso estado. No movimento escoteiro, jovens de 6 anos e meio até 21 anos de idade fazem amigos, aprendendo a respeitar as pessoas e a natureza. Assim, desde cedo acampam e desenvolvem atividades, despertando a consciência para a importância da preservação do meio ambiente. Atualmente, há mais de 135 grupos escoteiros mineiros em atividade, sociedade excursionista e espeleológica de ouro preto, honrando o legado do naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, pai da paleontologia, da arqueologia e da espeleologia nas Américas, a Sociedade Excursionista e Espeleológica de Ouro Preto, CEEOP, atual Sociedade Excursionista e Espeleológica dos Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, C, foi fundada em 12 de outubro de 1937, terça-feira, por alunos da então Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. Trata-se do primeiro grupo espeleológico das Américas. Além de frequentar cavernas, seus integrantes também faziam acampamentos. Nos dias 2 a 7 de agosto de 1937, de sexta até quarta-feira, Atos Pinto Cordeiro, Murilo de Andrade Abreu e Victor Dequeche, no pico do Itacolomi, equipados com teodolito e mapa da antiga Comissão Geográfica e Geológica do Estado de Minas Gerais, afirmaram ter avistado o Pico da Bandeira ao amanhecer, a 175 quilômetros, e também a Serra do Itatiaia, a 250 quilômetros, sem conseguir identificar o Pico das Agulhas Negras. É importante ressaltar que, em Minas Gerais, alguns espeleólogos pioneiramente desenvolveram a escalada, empregando técnicas e equipamentos da mesma em suas atividades de campo. Posteriormente, o Núcleo de Atividades Espeleológicas, N.A.E., foi fundado em 25 de outubro de 1981, quarta-feira. O Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas foi fundado em 1983, e o Guano Espeleo, em 2 de outubro de 1989, segunda-feira, na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, as décadas de 1950 e 1960, e a Gênese, dos grupos de trilhas. A partir da década de 1950, teve início o advento de grupos de trilhas em nosso Estado. Em linhas gerais, é importante a compreensão da história regional, das ações políticas, da aceleração do desenvolvimento tecnológico e industrial, e das transformações sociais e econômicas resultantes desse processo. Causas diretas do surgimento dos primeiros grupos de trilhas, como veremos a seguir. A ascensão da industrialização em Minas Gerais, ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, e implicou a necessidade de novos mercados, e a diminuição do isolamento das ilhas econômicas. Essas duas décadas foram marcadas pelo dinamismo da industrialização, da urbanização e acentuada migração da população rural. O desenvolvimento industrial e tecnológico resultou na expansão urbana das grandes cidades brasileiras, como foi o caso de Belo Horizonte. Na capital mineira, o mercado imobiliário criou inúmeros loteamentos e promoveu uma grande expansão da construção civil. Dessa forma, a expansão urbana ficou cada vez mais desorganizada nas áreas periféricas. Em Minas Gerais, já havia a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, atual ArcelorMittal Aços Longos, instalada em 11 de dezembro de 1921, domingo, em João Monlevade. São exemplos de empresas estatais ou privadas, hidrelétricas e institutos criados nas décadas de 1950 e 1960, visando o desenvolvimento econômico e social mineiro. A Companhia Energética de Minas Gerais, S.A., CEMIG, inaugurada em 22 de maio de 1952, quinta-feira. A Companhia Telefônica de Minas Gerais, CTB, em 1953. A Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Em 3 de outubro de 1953, sábado. A Companhia Siderúrgica Manesman S.A. Hoje, Valorec Soluções Tubulares do Brasil, em 12 de agosto de 1954, quinta-feira, na cidade industrial em Belo Horizonte. A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, S.A., UCI Minas. Em 25 de abril de 1956, quarta-feira, em Ipatinga. A Águas Minerais de Minas Gerais, S.A., Hidro Minas. Em 26 de dezembro de 1960, segunda-feira. A Usina Hidrelétrica de Três Marias, em 25 de julho de 1962, quarta-feira. O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, S.A., BDMG. Em 21 de setembro de 1962, sexta-feira. Para estimular o desenvolvimento de novos empreendimentos industriais, a Companhia Mineira de Águas e Esgotos, Comag, atual Companhia de Saneamento de Minas Gerais, S.A., Copasa M.G. Em 5 de julho de 1963, sexta-feira, com atuação em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, havia o Departamento de Águas e Esgotos, DEMAI. A Usina Hidrelétrica de Furnas, em 12 de maio de 1965, quarta-feira. E o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, INDI. Em 30 de maio de 1968, quinta-feira, para promover investimentos privados na cidade industrial, bem como em outros distritos industriais, criados posteriormente no Estado. O progresso do transporte rodoviário, seguiu o mesmo padrão de concentração da malha ferroviária, a maior do Brasil, baseada numa lógica econômica primário exportadora. O desenvolvimento dos transportes foi condicionado pelas características da economia mineira. Os centros regionais em que a infraestrutura da indústria, em pleno processo de substituição de importações, do comércio e da prestação de serviços, estava mais desenvolvida, foram prestigiados com ligações entre si. A localização geográfica de Minas Gerais, próxima de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a capital federal, favoreceu o nosso Estado com a presença de importantes rodovias federais, e, em alguns casos, convertendo Belo Horizonte em irradiadora de rodovias. Em Belo Horizonte, o sistema de transporte público teve os bondes elétricos funcionando de 7 de setembro de 1902, domingo, a 1963, os trollebos, ônibus elétricos, de 1953 a 1969, e os ônibus de 1923 até a atualidade, de forma massiva, a partir do início dos anos 1960. A área urbana avançou em todas as direções, principalmente a oeste e norte da capital, onde a topografia é menos acidentada, resultante também da expansão da cidade industrial, da pampulha e de seu complexo de lazer. Vale lembrar que em 1º de abril de 1964, quarta-feira, foi instaurado no Brasil um golpe militar, que derrubou o governo do então presidente João Goulart, e que iria durar 21 anos, até 15 de março de 1985, sexta-feira. Passou a vigorar um período de fechamento do Congresso Nacional, ausência de eleições democráticas e de direitos humanos, restrições às liberdades civis, censura e ataque aos meios de comunicação, perseguições, exílios, torturas e assassinatos de dissidentes. As transformações sociais e econômicas e as conquistas trabalhistas possibilitaram o consumo de bens e serviços, antes privilégio das elites, e criaram uma verdadeira efervescência cultural. Naquela época, as maiores diversões em Belo Horizonte eram o futebol e o cinema, além de encontros nos cafés, bares, restaurantes, livrarias, bibliotecas, bancas de jornais e praças da cidade. Havia teatros, salas de cinema e cineclubes no centro, bem como em bairros da cidade. Com relação à comunicação mineira, são exemplos de TVs mineiras que tiveram origem naquela época. Em 8 de novembro de 1955, terça-feira, em Belo Horizonte, os diários associados fundaram a TV Itacolomi. Extinta em 18 de julho de 1980, sexta-feira, primeira emissora de televisão de Minas Gerais, em 13 de março de 1962, terça-feira, em Belo Horizonte, a TV Alterosa. Em março de 1963, em Belo Horizonte, as emissoras unidas criaram a TV Belo Horizonte, hoje TV Globo Minas. Em 1 de maio de 1964, sexta-feira, em Uberlândia, a TV Triângulo, hoje TV Integração. Na TV, as imagens eram em preto e branco, e a maioria das famílias não tinha o aparelho em casa. Prevalecia o rádio, que era extremamente popular. Rádio Sociedade de Juiz de Fora, fundada em 1926, Rádio Mineira, de 1927 a 1997, Rádio Guarani, de 1936 a 2014, Rádio Inconfidência, desde 1936, Rádio Itatiaia, desde 1952, e outras. Principalmente no interior de Minas Gerais, mas também até em outros estados, a procura por serviços especializados, encontrados somente nos grandes centros urbanos, e a procura por emprego e melhoria da qualidade de vida, resultaram em êxodo rural em direção a Belo Horizonte. Em 1950, a população da capital mineira era de cerca de 352 mil habitantes. Já no final de 1959 e início de 1960, passou a ser de 693 mil habitantes, o que resultou na expansão da verticalização do centro de Belo Horizonte e na metropolização, com grande crescimento demográfico dos municípios em seu entorno. Em 1969, chegou a 1.235.030 habitantes. Para se ter ideia, a Avenida Afonso Pena era asfaltada até a Praça do Cruzeiro, atual Praça Milton Campos, inaugurada em 1972, no cruzamento com a Avenida do Contorno. No início da década de 1940, na gestão do prefeito Juscelino Kubitschek, de 1940 a 1945, teve início o seu prolongamento em estrada de terra até a Caixa d'Água, construída em 1897, do atual bairro Cruzeiro e o início da Vila Pindura Saia. Em 1967, foi concluído o asfaltamento da Avenida Afonso Pena, da Praça do Cruzeiro até a Praça da Bandeira, Inaugurada em 1966. Em 1972, foi asfaltada a Avenida Agulhas Negras até a Praça Israel Pinheiro, popularmente conhecida como Praça do Papa, bem como a Avenida José do Patrocínio Pontes, no sopé da Serra do Curral. Minas Gerais tem riquíssimo patrimônio arquitetônico e histórico, gastronomia, natureza, artes, artesanato, manifestações culturais, religiosidade e o modo de ser típico do mineiro que atraem pessoas de todos os lugares do planeta. Nosso estado se destaca no turismo por ter a maior quantidade de serras, cachoeiras, cavernas e cidades históricas no Brasil. Registrado esse contexto histórico mineiro das décadas de 1950 e 1960, agora podemos avançar com passos mais seguros. Tudo isso teve reflexo no advento de grupos de trilhas. Há uma diferença mastodôntica entre caminhar de forma solitária ou harmonicamente com familiares e amigos mais próximos e constituir um grupo de trilhas que envolve uma complexidade organizacional maior devido à heterogeneidade de membros, diversidade de expectativas, necessidade de criação de infraestrutura para a realização de eventos programados, divulgação adequada, mediação de possíveis conflitos, logística de prevenção para se evitar acidentes, etc. Assim, percorrendo trilhas e caminhos rústicos, escalando em costas e vencendo obstáculos para atingir o cume de morros, montanhas e outros locais proeminentes do território, explorando cavernas, penetrando no interior de florestas fechadas, desvendando cachoeiras ocultas nas matas e saliências do relevo, descobrindo praias agrestes, ilhas, costões, dunas e outros recantos costeiros, mergulhando e pescando em rios e lagoas límpidos, contemplando paisagens singulares, conhecendo culturas e comunidades nativas, entre outras experiências em ambientes naturais ou remotos, indivíduos anônimos de distintas condições sociais, ao darem sejo voluntariamente ao seu espírito de aventura e às suas expectativas vivenciais, fizeram-se em sua época personagens dos acontecimentos precursores daquilo que hoje se concebe por ecoturismo. Em Belo Horizonte, com a passagem do tempo, principalmente a partir da década de 1950, grupos de trilhas compostos por estudantes, trabalhadores e militares do exército passaram a ser criados, organizando bivaques e acampamentos nas Serras Mineiras. Nos comentários precedentes, identificou-se o excursionismo entre os referenciais históricos determinantes da gênese do ecoturismo no Brasil, a partir da constatação de que a prática espontânea de atividades com caráter de lazer ou de aventura em ambientes naturais e lugares remotos se perde, no retrospecto de vida das gerações passadas, sob as mais diferentes motivações e formas de realização. O enfoque perseguido nesse estudo, que é identificar e analisar o conjunto de circunstâncias que proporcionaram as condições para o surgimento do ecoturismo no Brasil, tem seu caráter contemporâneo, leva ao resgate de um momento histórico e de sua circunscrição geográfica, em que essa atração pela natureza, o ímpeto de descobri-la e o desejo de desfrutá-la, inerentes à natureza humana, passam a ser canalizados para a realização de um conjunto de atividades abrigadas sob a denominação de excursionismo. A verdade é que a infraestrutura necessária para a realização de eventos na natureza era muito precária nessa época, o que exigia dos aventureiros abrir mão de todo conforto e afazeres pessoais e ter muita motivação e coragem. As raízes do ecoturismo mineiro eram praticadas por bravos homens em busca de aventuras, com poucos recursos financeiros e tecnológicos disponíveis, dispostos a conviver com as intempéries e a força bruta da natureza. A turma Outro traço determinante do surgimento do ecoturismo no Brasil pode ser identificado a partir de um tipo de iniciativa que também integra o histórico de vida desses protagonistas. Boa parte deles, desde a juventude, lançou-se voluntariamente no excursionismo amador em busca da natureza, de ambientes desconhecidos e inóspitos e de paisagens exuberantes e singulares. Os ingredientes preferenciais desse excursionismo, emblematizado pela imagem dos mochileiros e aventureiros, eram as longas caminhadas, a exploração das cavernas, as práticas de montanhismo e os acampamentos selvagens com muita improvisação, desprendimento pessoal e senso de colaboração mútua. Pires, Paulo dos Santos. Ecoturismo, São Paulo. Editora Senac São Paulo, 2002, página 178. Um desses grupos de trilhas atuantes denominava-se A Turma e organizou caminhadas ecológicas e bivaques nas montanhas de Minas Gerais, de janeiro de 1954 a 1969. Não inventou a roda. Possivelmente não foi o primeiro e com certeza não era o único grupo existente naquela época. Seus integrantes mais ativos eram os irmãos Arnaldo e Paulo Neves, Fernando de Almeida Vale, Geraldo Vicente da Costa, João Febrônio de Miranda Torres, Jorge Alberto Figueira Palmer, José Flávio de Matos Ribeiro e José Ronaldo de Melo Franco. Mas outros membros também faziam parte do mesmo. De maneira informal, o grupo se reunia diariamente por volta das 19h na Praça 7, em frente ao extinto Café Pérola, atual McDonald's, próximo ao antigo Cine Brasil. Hoje, Cine Teatro Brasil Valourec, em Belo Horizonte. Não tinha sede própria e as reuniões preparatórias para as caminhadas e os bivaques eram feitas em bares. Além do que a gente chama hoje em dia de trekking, os integrantes desse grupo gostavam muito de cinema, fotografia, literatura, música e de orquídeas. O grupo iniciou as suas atividades na Serra do Curral. A última delas, em 1969, aconteceu na Serra do Caraça. Seus integrantes levavam, nem sempre levavam tudo isso, mochilas, bornais, máquinas fotográficas, binóculo, corda de sisal, facas, caixas de fósforos, um grande e pesado lampião a querosene, para uso coletivo, lanternas, facão, facas e canivetes, cobertores, uma muda de roupas extras para o retorno, chinelos, cantis, pratos, copos e talheres de alumínio, metal mais leve, enlatados, abridor de latas, pães franceses ou sovados, ovos, linguiças, leite condensado, bacon, café, sal, açúcar, óleo, farinha de mandioca, laranjas, bebidas alcoólicas, saca-rolhas, papéis higiênicos, sabão de coco, bucha e toalha. Os primeiros socorros se baseavam em mercúrio e mertiolate, nada mais, e armas de fogo para segurança e caça em caso de necessidade, inclusive uma carabina de marca francesa, Saint-Étienne, e uma espingarda da Guerra do Paraguai. Uma de suas máquinas fotográficas era Agfa Isolete II, alemã. O hábito de alguns de seus integrantes tirarem fotografias de bivaques e anotarem as datas atrás das mesmas facilitou bastante a nossa pesquisa. O grupo A Turma esteve muitas vezes na Serra do Curral, na Serra da Piedade, na Serra do Caraça e até em Confins e São José da Lapa, em caminhadas ecológicas de um dia, na Serra do Curral, e bivaques que duravam de dois a quatro dias, na maioria das vezes. Em cada bivaque, no primeiro dia, as pessoas que estavam presentes só tinham jantar. A partir do segundo, café e jantar. No último, só o café. Tudo isso era compartilhado entre todos. Apenas o lanche de trilha era individual. À noite, faziam um fogareiro com a utilização de pedras e galhos secos caídos para o jantar. E fogueira, para se aquecerem e contarem causos, com o acompanhamento de bebidas alcoólicas. O lixo produzido era queimado, e o que sobrasse, garrafas, latas, etc., era levado de volta consigo. Não tinham barraca, e dormiam no chão, que limpavam e forravam ainda durante o dia com terra e capim, debaixo de árvores, em cavernas, etc. Em raras ocasiões, levaram partes de lona de caminhão, muito pesadas para servir de parede contra a ventania serrana, e evitar a umidade da neblina do dia e da noite e do sereno da madrugada. Preferiam se aventurar na Serra do Curral, e lá estiveram inúmeras vezes, por estar mais próxima do centro de Belo Horizonte. Para chegar na serra, caminhavam da Praça 7 até a Rua do Ouro, Rua Palmira, Rua Caraça, e no terreno da mineração Ferrobel, até chegarem ao Pico Belo Horizonte, de 1.390 metros de altitude, na divisa natural dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. Bivacavam na caverna do Pico, a qual não existe mais, tendo sido dinamitada quando da exploração de minério de ferro, no início da década de 1960. Nos primeiros anos em que lá estiveram, tiveram o privilégio de verem a Serra do Curral, ainda não ocupada e muito pouco minerada. Do cume do Pico Belo Horizonte, desde a primeira conquista, apreciaram a exuberância das montanhas, avistaram a Serra da Piedade e a Serra do Caraça, e se organizaram para ir às duas. De lá também tiveram a fortuna de contemplar Belo Horizonte, Nova Lima, o Pico do Itabirito, Raposos, Sabará e Caeté, ano a ano, de 1954 a 1969. Gostavam muito de se aventurar nas matas da baleia e do jambreiro, esta do lado de Nova Lima. A Serra da Piedade, situada no município de Caeté, é o ponto mais elevado num raio de 30 quilômetros de Belo Horizonte, e da mesma forma, dista 30 quilômetros em linha reta, a leste do centro de Belo Horizonte, a partir da Praça 7. A trilha de terra de 5 quilômetros de extensão até o cume, a partir do trevo da rodovia MG 435, que liga Caeté à BR 381, rodovia Fernão Dias, foi asfaltada e inaugurada no dia 29 de setembro de 1968, domingo. Os integrantes da turma pegavam o trem de manhã, na Praça da Estação, em Belo Horizonte, e desciam na estação ferroviária de Caeté. Seguiam a pé por um longo trecho de terra, árvores, arbustos e rochas, carregando as suas respectivas tralhas e equipamentos, subindo a Serra da Piedade pelo seu lado mais íngreme, que é muito mais difícil, até o cume de 1746 metros de altitude. Na capela, a construção da original foi concluída em 1778, conheceram o Frei Rosário Jofili. Lá, às vezes, ganhavam do religioso pães caseiros e um frango para o jantar. Do cume da serra viam Caeté, a Serra do Caraça, Sabará, Raposos, o Pico do Itabirito, Nova Lima, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Santa Luzia e a Serra do Cipó. A partir do final da tarde, com neblina e muito frio, bivacavam numa caverna ainda existente. No dia do retorno, também desciam pelo lado mais íngreme da serra, voltado para Caeté, e caminhavam até a estação ferroviária daquela cidade, voltando de trem para Belo Horizonte no final da tarde. A título de curiosidade, anos mais tarde, em 30 de maio de 1991, quinta-feira, José Ronaldo de Melo Franco, integrante da turma, idealizou um projeto de astronomia no grupo de trilhas Pé no Chão, intitulado Olhando para o Céu, ainda existente, com visita noturna ao Observatório Astronômico Frei Rosário, da UFMG, na Serra da Piedade. Naquele dia, 30 de maio, ele fez a primeira palestra da História do Pé, sobre astronomia, na Serra da Piedade. A Serra do Caraça está localizada nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, distando 120 quilômetros de Belo Horizonte. A altitude varia de 1.297 metros no santuário até 2.072 metros no cume do Pico do Sol, o mais elevado de toda a imponente Serra do Espinhaço, assim designada em 1822 pelo barão Wilhelm Ludwig von Eschweg, geólogo alemão, que comparou a uma espinha gigantesca a cadeia de serras contínuas que se estende em pequena variação longitudinal por mais de 1.200 quilômetros de extensão. Tendo início em Brumal, a estrada para o Santuário do Caraça era de terra e tinha 26 quilômetros, tendo sido inaugurada em 1º de outubro de 1926, sexta-feira, pelo Sr. Minervino, motorista de Barão de Cocais, e 60 trabalhadores sob a sua coordenação, a pedido do padre Jerônimo Pedreira de Castro. O asfaltamento de 20 quilômetros de extensão, que encurtou a estrada em 6 quilômetros, da rodovia AMG 1225, também denominada rodovia padre Jerônimo, até o Santuário, a partir do trevo da rodovia MGT 262, que liga Barão de Cocais a Santa Bárbara, em Brumal, foi inaugurado no dia 10 de agosto de 1976, terça-feira. A opção mais barata para chegar ao Caraça consistia em pegar o trem de manhã, na Praça da Estação, em Belo Horizonte, e descer em Barra Feliz, que é distrito de Santa Bárbara. E depois, caminhar até Brumal, outro distrito de Santa Bárbara. Tinham que atravessar um córrego antes de Barão de Cocais, e outro antes da Fazenda do Engenho, passar por 22 curvas em forma de S na subida da serra, e na ponte do bode, de madeira, sobre o rio Caraça, próxima ao banho do imperador, até chegar ao Santuário. Naquele tempo, devido à grande distância, poucas pessoas se aventuravam a visitar o Caraça. Lá, conheceram os irmãos Nilo e Raimundo, religiosos históricos do Santuário. Caminhavam nos pontos naturais mais desafiadores e atraentes. Bivacavam num caramanchão, no lago Tanque Grande. A maioria de seus integrantes faleceu. Restam poucos remanescentes do grupo, o testemunho de seus parentes e amigos contemporâneos, alguns equipamentos que usavam na época, e centenas de fotografias. A turma serviu como referência e inspiração para a criação dos grupos de trilhas G-Ciap, 14 anos depois, e Pé no Chão, 22 anos depois, Centro Excursionista Belo Horizonte. Outro grupo existente legalmente regularizado, o Centro Excursionista Belo Horizonte, CEBH, fundado em 8 abril de 1961, sábado, atuou até o ano final daquela década, 1969. O CEBH era voltado para o excursionismo, proposta semelhante longa tradição clubista carioca. Organizava escaladas, rapéis, caminhadas BH a retiro das pedras, visitas a cavernas e descidas de rios em caiaques. E fazia parcerias com o Centro Excursionista Rio de Janeiro, Sérgio, e o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. Parte de sua história está registrada no boletim mensal Itacolomi, publicado por Ildefonso Otoni, ao longo da existência do clube. Galera do bairro Carlos Prates Maurílio Viana participou de inúmeras caminhadas BH a Nova Lima, que o grupo de trilhas Galera do bairro Carlos Prates fez, sempre aos domingos, entre 1968 e 1974, constituído por jovens residentes nesse bairro. O professor Liparini e a caminhada BH a Nova Lima. No dia 13 de abril de 1969, domingo, o professor Antônio Carlos Liparini participou de uma caminhada Belo Horizonte a Nova Lima, organizada pelo Clube Excursionista de Pesquisas Geológicas, chamado Os Trilobitas. Nessa caminhada esteve presente seu professor de botânica, Wilson Camargo, e Liparini, encantado, desde então passou a organizá-la anualmente. Naquela época, Liparini era aluno de História Natural, atual Ciências Biológicas, e professor no Colégio Estadual Central, na Faculdade de Ciências Médicas e no Colégio Palomar. Não demorou muito para Liparini convencer seus alunos a encararem a experiência. Graças à sua determinação, em mais de 50 anos seguidos, levou milhares de alunos em suas caminhadas BH a Nova Lima, proporcionando-lhes espírito de aventura e o contato direto com a natureza. E continuou fazendo isso, recentemente associado ao grupo de trilhas Caminhada Mineira. O professor Liparini faleceu em 2022, aos 75 anos. O Caminhada Mineira mantém anualmente a tradição da sua caminhada. Amigos, da Escola Municipal Honorina de Barros Marco Aurélio Portocarreiro Na Veira participou de caminhadas do grupo de trilhas Amigos da Escola Municipal Honorina de Barros Essa escola localiza-se dentro do Conjunto Habitacional IAPI-Lagoinha, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, inaugurado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, em 1947, no bairro São Cristóvão. O grupo de trilhas, existente de 1973 a 1977, era constituído por jovens colegiais de 14 e 15 anos, que faziam caminhadas BH, Nova Lima. Levavam mochilas e um binóculo. Também iam de trem a rio acima, e lá faziam caminhadas até algumas cachoeiras. E ainda passando em estrada de terra, iam ao distrito de São Sebastião das Águas Claras, Macacos, em Nova Lima. Olhe bem as montanhas. No Brasil, na década de 1970, verificava-se, nos grandes centros urbanos, uma geração fortemente motivada em defesa das questões ambientais. Parte daquela geração sensibilizada e voluntariosa envolvida em movimentos sociais e ambientais. De acordo com Pires, 1998, citado por Faria em Santiago, 2002, p. 223. A partir da década de 1970, teve início em Belo Horizonte a conscientização ecológica contra a mutilação da Serra do Curral pela mineração e a destruição iminente das montanhas mineiras. Em 1974, graças a uma série de pinturas do artista Manfredo de Souza Neto, intitulada Memória das Coisas que Ainda Existem, foi idealizado um adesivo que circulava numa quantidade muito grande de automóveis, com o desenho de um leve traço do contorno da Serra do Curral e os dizeres Olhe bem as montanhas. No ano seguinte, o poeta Carlos Drummond de Andrade redigiu uma crônica que o popularizou. Depois foi acrescentada uma segunda frase. Elas vão desaparecer. Nossa turma e Gcap. Nesse sentido, não há como negar a contribuição ambientalista na formação de quadros para o ecoturismo no Brasil, assim como a influência do período histórico marcado pelo florescimento cultural e ideológico de novas concepções, posturas e atitudes cuja repercussão social e política marcou uma fase da história contemporânea do país. Dela faz parte toda uma geração de jovens, tomada pelo entusiasmo ideológico e pela determinação de participação e de transformação social. Entre eles, muitos também embebidos no sentimento ambientalista que esse período alastrava entre nós. O surgimento das primeiras entidades ambientalistas. Dessa geração forjada nos anos 1970, emergiriam mais adiante, já nos anos 1980, os protagonistas da fase pioneira do ecoturismo como atividade profissional, negócio e meio de vida de seus empreendedores. Pires, Paulo dos Santos, Ecoturismo, São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2002, páginas 177-178. Desde 1980 até 1991, os irmãos Melo Franco, José Ronaldo Júnior, Águilo, Luiz Alberto, Cato e Cláudio Antônio, Neco, participavam de uma outra turma de amigos denominada Nossa Turma, também chamada divertidamente de marmotaria. Trocadilho criado humoristicamente por um de seus integrantes, o jornalista Marquinhos Agronópolos, associando o vocábulo marmota e a marmoraria alterosa, local em frente ao qual os encontros aconteciam, que se reunia sempre nos finais de semana e feriados, na rua Moacir Frois, esquina com a avenida Dom Pedro I, no bairro São João Batista. Ao som de vozes e violões, vinho e cachaça com refrigerante, esses encontros difundiam criatividade, arte e cultura, registrados em jornal mensal alternativo denominado Chegou a Hora. A publicação foi criada no dia 1º de maio de 1983, domingo, e existe até hoje. Nossa Turma tinha times de futsal, o Tupi Futebol de Salão e o Guarani Futebol de Salão. de vôlei, Tupi Voleibol, Associação, Associação Nossa Turma e clubes recreativos de sinuca, xadrez, jogo de damas, futebol de mesa, peteca e atletismo, na Lagoa do Nado, no bairro Itapuã. Uma importante atuação dessa turma foi, juntamente com a coordenação da Associação Ecológica e Cultural Lagoa do Nado, a CLIN, e a ajuda de moradores do entorno, auxiliar no processo que levaria a Lagoa do Nado a se transformar no primeiro parque municipal de Belo Horizonte implantado pela Iniciativa Popular, inaugurado oficialmente em 1994. As equipes esportivas participavam de campeonatos, torneios, festivais e amistosos. Os clubes recreativos, semestralmente, organizavam competições com premiações. Além do trabalho e do estudo, que ocupavam um bom tempo, e mesmo com a existência de tantas atividades acontecendo simultaneamente, todas sem fins lucrativos, os coordenadores da nossa turma voluntariamente ainda organizavam eventos ecológicos com espírito de aventura. Tudo isso sem nunca terem ganhado dinheiro com a realização de todas essas atividades, pois atuavam por idealismo. Em 1982, Geraldo Vicente da Costa, remanescente do Grupo A Turma, de 1954 a 1969, convidou três sobrinhos, José Ronaldo, Neco e Luiz Eduardo da Costa Sampaio, Lu, para fazerem juntos uma caminhada de 119 quilômetros de Belo Horizonte ao Santuário do Caraça, onde foi seminarista em 1957. Caminharam nos dias 16 a 18 de junho, de quarta até sexta-feira, durante a Copa do Mundo na Espanha. No primeiro dia, até Caeté, 55 quilômetros, das 4 às 16 e 45 horas, em 12 horas e 45 minutos. No segundo, até Barão de Cocás, via Serra da Cambota, 36 quilômetros em estrada de terra, das 9 às 20 horas, em 11 horas. No caminho, pela aparência exausta e poeira no corpo, chegaram a ser comparados aos soldados da Guerra das Malvinas. E no terceiro, chegaram ao Santuário do Caraça, 28 quilômetros, das 9 às 16 horas, em 7 horas. Lá, encontraram seus familiares, Elaine Maria Dias Costa, Elaine Cristina, Regina, e os amigos Vânia, José, Stefani e Bruno, que os aguardavam. Nesse dia à noite, viram um lobo-guará se alimentar de carne dada pelo padre José Tobias Zico, diretor do Santuário, no Adro da Igreja, tradição que perdura até hoje e iniciada justamente em maio de 1982, um mês antes da caminhada BH. Caraça. Indiscutivelmente, essa caminhada foi um marco em suas vidas. Retornaram a BH em automóveis. A partir de fevereiro de 1983, 14 e 14 anos depois da extinção do grupo de trilhas à turma, os irmãos José Ronaldo, Cato e Neco, com seus amigos mais entusiasmados, criaram um grupo de trilhas intitulado G-CAP, grupo de caminhadas, acampamentos e passeios, vinculado à nossa turma. E começaram a organizar atividades com pernoite, inicialmente com bivac e posteriormente com barraca, até 1989. Foi um grande aprendizado. Para deixar claro, é preciso distinguir que nossa turma era uma turma de amigos e G-CAP era o grupo de trilhas dessa turma. Fazendo uma comparação do G-CAP com o grupo A-Turma, de 1954 a 1969, seus eventos tinham muitas semelhanças, pois os recursos financeiros disponíveis também eram escassos e os equipamentos de camping praticamente não tiveram avanços tecnológicos. Bivacaram em Rio Acima, depois em Rio Acima e Raposos, na Serra do Caraça e em São Tomé das Letras. Acamparam em São Tomé das Letras, Alvinópolis, na Cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto e em Catas Altas. A checagem de todos os eventos organizados pelo grupo de trilhas G-CAP, data, horário, local e quem participou de cada um, de 1983 a 1989, foi muito facilitada devido ao seu registro mensal no jornal Chegou a Hora, a publicação mais recente, edição número 437, data de agosto de 2024. Realizaram os seguintes eventos. Rio Acima. Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 1983, sexta-feira e sábado, fizeram um bivac em Rio Acima no Carnaval. Os sete presentes, Neco, Cato, José Ronaldo, Samuel e os irmãos Antônio de Pádua, Toninho, Ricardo e João. À noite, pegaram um trem para Rio Acima, onde chegaram debaixo de uma chuva diluviana, mas com muita animação. No sábado, foram à Cachoeira do Sansa. Fizeram uma farofa com ovos, bacon e saibro. Retornaram a Belo Horizonte em ônibus de linha. No dia 1º de maio de 1983, Domingo, Neco, Cato e José Ronaldo publicaram a primeira edição do jornal Chegou a Hora. Os primeiros exemplares foram distribuídos gratuitamente no bairro São João Batista para os integrantes da nossa turma e do GECAP. A partir daí, registraram mensalmente os fatos mais importantes que aconteciam à sua volta. O Chegou a Hora foi distribuído gratuitamente até a edição número 170 em setembro de 1997. E depois disso passou ao formato de assinaturas semestrais e anuais, que vigora até a atualidade. Rio Acima e Raposos, nos dias 2 a 4 de março de 1984, de sexta-feira até domingo, fizeram um bivaque em Rio Acima e Raposos, no Carnaval. Os oito presentes, Neco, Cato, José Ronaldo, Lu, Ricardo, Tadeu e os gêmeos Rogério e Ronaldo. À noite, pegaram um trem para Rio Acima num frio danado. Ainda na sexta-feira, dormiram na varanda de um bar fechado na Cachoeira do Sansa. No sábado de manhã, Lu retornou a Belo Horizonte. À tarde, o restante foi de trem a Raposos, exceto Neco e Tadeu, que seguiram direto para a capital mineira. Os que ficaram bivacaram próximo à represa de uma mineradora até o dia seguinte, no final da manhã, quando retornaram de trem a BH. Barão de Cocais, Caraça, Barão de Cocais, nos dias 15 a 17 de fevereiro de 1985, de sexta-feira até domingo, fizeram um bivac na Serra do Caraça, no Carnaval. Os 11 presentes, Neco, Cato, José Ronaldo, Lu, Toninho, José Martins, Zé Grilo, Ricardo, Tadeu, os gêmeos Rogério e Ronaldo e Paulo Coxinha. Na sexta-feira, viajaram em ônibus de linha até Barão de Cocais. Caminharam sete quilômetros, de lá até o distrito de Brumal, no município de Santa Bárbara. Dormiram na beira da estrada sobre uma lona de caminhão muito pesada para forrar o chão, cobrindo-se com cobertores. No sábado, jogaram bola numa prainha próxima à ponte sobre o rio Caraça e caminharam sete quilômetros até próximo à portaria do Caraça, em Sumidouro, onde houve um cisma e cinco participantes retornaram para Barão de Cocais. Neco, Cato, José Ronaldo, Lu, Toninho e Zé Grilo, dormiram num abrigo de ônibus à beira da estrada, usando a lona de caminhão. No domingo, caminharam subindo a Serra do Caraça, num cenário de beleza extraordinária. Banharam-se na piscina, chegaram ao Santuário do Caraça e depois retornaram a Barão de Cocais, num total de 36 quilômetros. À noite, voltaram a Belo Horizonte em ônibus de linha. Três Corações e São Tomé das Letras Nos dias 7 a 10 de fevereiro de 1986, de sexta até segunda-feira, bivacaram em São Tomé das Letras no Carnaval. Os cinco presentes, Neco, Cato, José Ronaldo, Zózimo e Eduardo Antelo. Dinho. A ida e o retorno para Três Corações e São Tomé das Letras aconteceram em ônibus de linha. São Tomé das Letras era um simples povoado rupestre, com seu misticismo e suas belezas naturais, como as grutas e cachoeiras, e ainda não havia se convertido numa das mecas do turismo no Brasil, atraindo gente do mundo inteiro. Conheceram Éder, Martinho, Paulinho e Reinaldo, todos de Varginha, que os acompanharam no bivac. Getúlio Milton Nascimento foi o guia para a Gruta do Carimbado. Estiveram ainda no Mirante, no Cruzeiro, na Pirâmide, na Gruta de São Tomé e na Cachoeira da Eubiose. Dormiram numa garagem na companhia de um cachorro. Três Corações e São Tomé das Letras nos dias 11 a 14 de julho de 1986, de sexta até segunda-feira, acamparam em São Tomé das Letras nas férias escolares. Os dez presentes Neco, José Ronaldo, Zózimo, Dinho, Lu, Rogério, Rômulo, Marquinho Maradona, Nélio e Zé Grilo. A ida e o retorno para Três Corações e São Tomé das Letras aconteceram em ônibus de linha. Pela primeira vez, levaram uma barraca. Era de seis lugares, mas sete dormiram dentro, Neco e Lu em frente a ela e Zé Grilo na Gruta Toca do Leão. Com a geada, amanhecia tudo branco. Um cachorro-guia os acompanhava sempre. Estiveram no Mirante, no Cruzeiro, na Pirâmide, na Cachoeira da Eubiose e na Gruta do Carimbado. Por ser retorno, aproveitaram bem mais esse evento. Em Três Corações, estiveram no Estádio do Atlético de Três Corações, na Praça Odilon Rezende Andrade, a Praça Central, na Casa em que nasceu Pelé e no Morro do Castelo do Doutor Tuf. Alvinópolis, nos dias 26 e 27 de julho de 1986, sábado e domingo, acamparam em Alvinópolis, nas férias escolares. Os quatro presentes, Neco, Cato, Toninho e Nélio. A ida e o retorno aconteceram em ônibus de linha. Levaram barraca. Houve um festival de música na cidade. No domingo, dia 16 de novembro de 1986, domingo, foi fundada a Associação Nossa Turma por Neco, Cato, José Ronaldo, Zózimo, Lu, Ricardo, Jorge, Toninho, Cláudia e Geraldo. Na disputa entre quatro chapas concorrentes no dia 10 de janeiro de 1987, sábado à tarde, no Centro Gaúcho, bairro São João Batista, foram eleitos Zózimo, presidente e Neco, vice-presidente. De 11 de fevereiro a 2 de março de 1987, Cato viajou para a Bolívia e o Peru. Nos dias 19 a 23 de fevereiro, esteve pela primeira vez na cidade sagrada de Machu Picchu, no Peru. Ouro Preto e Cachoeira das Andorinhas, nos dias 28 de fevereiro a 5 de março de 1987, de sábado até quinta-feira, acamparam na Cachoeira das Andorinhas, na nascente do Rio das Velhas, no município de Ouro Preto, no Carnaval. Os quatro presentes, Neco, José Ronaldo, Zózimo e Ricardo. A ida a Ouro Preto e o retorno a Belo Horizonte aconteceram em ônibus de linha. Caminharam de Ouro Preto até a Cachoeira das Andorinhas, ida e volta. A estrada de Ouro Preto até lá, subindo o Morro São Sebastião, era de terra, num belo caminho. Muito próximo à Cachoeira Subterrânea, há uma bela formação rochosa denominada Pedra do Jacaré. Além da Cachoeira Subterrânea, há também a Cachoeira dos Pelados, uma outra menor e a Cachoeira Véu da Noiva, que é a maior de todas. Conheceram Eduardo, Azeitona, Lélio e Paulinho do bairro Carlos Prates, Jairoba e Jamil do bairro Floresta e Juninho do bairro Santa Tereza e Carlos, Nem, Lenhador, Marcos, Nando e Dadinho. No domingo, Ricardo e José Ronaldo retornaram a Belo Horizonte. Foi o melhor de todos os passeios. Ouro Preto e Cachoeira das Andorinhas, nos dias 11 a 19 de fevereiro de 1988, de quinta até sexta-feira da outra semana, acamparam na Cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, no Carnaval. Os três presentes, Neco, Zózimo e Samuel Robson, Jamaica. A ida a Ouro Preto e o retorno a Belo Horizonte aconteceram em ônibus de linha. Neco e Zózimo foram de táxi até o Morro São Sebastião. Levaram barraca. No sábado, Jamaica chegou com Tânia e Cato, que apareceu ainda uma segunda vez dormindo lá. Encontraram Carlos, Nem, Edinho, Gilberto Mauro, Souza, Silva, Karateca e Aninha. Voltaram a pé até Ouro Preto. Catas Altas, nos dias 4 a 7 de fevereiro de 1989, de sábado até terça-feira, acamparam em Catas Altas, no Carnaval. Os sete presentes, Cato, Paulo, Sinclair, Meire, Tito, Jane e Toninho, levaram barraca. Meire chegou na segunda-feira. O visual de Catas Altas é deslumbrante, com a beleza encantadora da Serra do Caraça e a vista do imponente Pico Catas Altas, de 1.810 metros de altitude. O Gcap existiu durante seis anos, de 1983 até 1989, e serviu como experiência para a criação do grupo de trilhas pé no chão, dois anos depois. No domingo, dia 23 de dezembro de 1990, domingo, aconteceu uma caminhada BH à Nova Lima, nas férias escolares. Cato e outras 29 pessoas marcaram presença. Ao contrário dos anos anteriores, em que faziam churrasco, comemoraram o oitavo ano de publicação do jornal Chegou a Hora, numa caminhada ecológica de Belo Horizonte à Nova Lima, no dia 1º de maio de 1991, quarta-feira, saindo em frente ao Cemitério da Saudade, no bairro Saudade. Nessa data, fundaram o Pé no Chão, o grupo de trilhas existente mais antigo de Minas Gerais, integrado também por remanescentes dos grupos A Turma, de 1954 a 1969, e GECAP, grupo de caminhadas, acampamentos e passeios, de 1983 a 1989. Celebrando os 10 anos da primeira caminhada BH à Caraça, os irmãos José Ronaldo e Neko caminharam de Sabará até o Santuário do Caraça, de 13 a 15 de junho de 1992, de sábado até segunda-feira, num total de 110 quilômetros. Levaram barraca. No primeiro dia, caminharam até Rancho Novo e acamparam. No segundo, até Sumidouro e acamparam novamente. Nesse dia, foram visitados por seus familiares Geraldo Vicente da Costa, ex-integrante do grupo A Turma, de 1954 a 1969, Elaine Maria Dias Costa, Maria Batista de Melo Franco e Isabel Maria da Costa Sampaio, que foram de automóvel encontrá-los. No terceiro dia, caminharam até o Santuário do Caraça e depois retornaram a pé até o Trevo, na estrada MGT 262, no distrito de Brumal, no município de Santa Bárbara. Voltaram a BH em ônibus de linha. Valeu a pena. Com a passagem do tempo, esses eventos tornaram-se históricos. que o 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 que Legenda Adriana Zanotto